Música A Fazendinha, espaço destinado a iniciativas e mostras do meio rural no estado, é sem dúvida um dos locais mais visitados da Expo Acre. Os animais atraem principalmente as crianças da cidade que pouco conhecem a vida no campo. E nós vamos até lá mostrar algumas dessas exposições. Este ano a Fazendinha apresenta o tema Ano Internacional da Agricultura Familiar. O público tem a oportunidade de conhecer um pouco dos empreendimentos rurais do estado e ver de perto as culturas que são o meio de sobrevivência das famílias de produtores. No estande da Psicultura, dois grandes aquários apresentam espécies que vão à mesa dos acrianos, como o surubim, matrinchã, piau e o grande peixe amazônico, o pirarucu. Os peixes são da propriedade do piscicultor José Ivan de Souza, que produz cerca de 320 toneladas por ano. Segundo ele, participar da Expo Acre é importante, porque através da exposição ele estabelece contatos, ajuda outros produtores e também faz a venda de alevinos. A gente fica tentando resolver o problema do produtor e também tendo a certeza que esse produtor uma hora volta para levar o produto da gente. Na Fazendinha também acontece o torneio leiteiro. A atividade é promovida às seis da manhã e às seis da tarde. Os produtores convidados pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, a CEAP, levam à Expo Acre animais com produção diferenciada. Enquanto uma vaca comum alimentada com pasto produz de três a cinco litros por dia, as que participam do torneio totalizam de 20 a 40 litros por dia. A competição termina no sábado e o animal que produzir melhor média em quatro dias é o campeão. A vaca campeã no ano passado está no torneio mais uma vez. A morena, como é chamada, conseguiu média de 42 litros. A premiação, como explica o servidor da CEAP, é generosa. A somatória dos prêmios hoje está em 13 mil reais. Uma moto por primeiro colocado, a vaca campeã, 6 mil reais dividido do segundo ao quinto colocado e duas roçadeiras. A exposição de ovinos também é muito apreciada pelo público. Ainda mais as ovelhas coloridas, que foram pintadas justamente para atrair a atenção das crianças. Mas não foi a cor que cativou Verônica. O que você está achando aqui dos ovinos? Eu achei carente, eu gosto deles, para passar a mão. Não tem medo? Não. Alexandre faz a mesma leitura inocente dos animaizinhos de pele macia. O que você está achando dos bichinhos? Que eles são bonitos. O espaço é convidativo para as famílias da cidade que se intertem admirando as coisas do campo. Toda vez que ele vem é uma novidade, né? E eles sempre gostam muito de vir e comparecer e dar uma olhada aí. E para terminar, por que não uma foto em cima de um cavalo? Mesmo que seja inanimado. Muito legal, que a gente já tira e já leva a foto. Por apenas 10 reais, Juan Pablo vai levar para casa uma recordação do campo dentro da cidade. O que você está achando aqui do campo dentro do campo dentro da cidade.